Sejam todos bem-vindos ao canal Ônibus em Trânsito, o canal que sempre apresenta as maiores e melhores oportunidades em ônibus usados no Brasil. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e fique por dentro de oportunidades diárias, como você tem aí na tela esta belíssima nave. Trata-se de um CMA, é um Flecha Azul 7. Aproveitando, quero mandar um abraço para os nossos amigos aí do CMA Brasil Clube, que sempre tem prestigiado o nosso canal e também colocado os seus veículos aqui para vocês. Vamos às informações deste belíssimo exemplar. Ele é ano e modelo 1997. É um ônibus pessoal que está há dois anos aí passando por processos de melhoria, implementação de muitos upgrades. É um veículo com vasto histórico de manutenção. Como podemos observar, é um carro impecável em singular estado de conservação. Pintura, funilaria perfeita, suspensão, pneus, enfim, um conjunto completo de uma excepcional oportunidade. Observem a qualidade do veículo. O pessoal que tem participado aí de eventos, tem visto o carro, sabe daquilo que estamos falando. Motor? Ah, sim! Alguém tem dúvida? Chassis é o Scania K113 CL. 360 cavalos. Tudo impecável. Motor a toda e qualquer prova. E agora temos o interior. É lógico, no contexto geral do veículo não se esperava algo diferente. Bancada perfeita, interior excepcional, sem nenhum detalhe. Aí temos a tradicional, né? Divisória parcial entre salão de passageiros e cabine do motorista. É, você que está em busca de um CMA restaurado, que já não é necessário nenhum tipo de intervenção a mais, o proprietário atual já fez tudo o que era necessário e muito mais, aí está pra você. E é exatamente disto que estamos falando. Observem só a qualidade desse painel de instrumentos. Tudo funcionando 100%, luzes espia, comandos, enfim, uma oportunidade sem dúvidas. É, não tem outro adjetivo a não dizer impecável. Observem as condições do veículo realmente de qualidade. E se alguém perguntar a documentação, é óbvio, tudo em dia 2021, na mão, em nome do proprietário. Recebo em branco, é só fazer a transferência imediata. E agora sim, o proprietário disponibilizou uma lista, um resumo de tudo o que foi feito no veículo, desde a sua aquisição, as condições em que se encontra. Lógico, dá uma pausinha no vídeo aí, dá uma observada e você vai ver realmente com riqueza de detalhes o tanto que foi investido no carro. E agora sim, são 170 mil reais o investimento, pessoal. O veículo se encontra na região de Osasco, em região da capital paulista. Fica em local fechado, como vocês podem observar. Estão ali também as demais naves dos nossos amigos do CMA Brasil Clube. Converse com o Silvano no número que está aí no contato. Não esqueça, comente com ele que viu através do canal Ônibus em Trânsito. Está aberto a propostas, negociações, enfim, conversando com ele, sem dúvida nenhuma, vai ter a oportunidade de adquirir este belíssimo Flecha Azul 7. Pessoal, grande abraço, obrigado a todos. E sempre tem mais no seu canal Ônibus em Trânsito.